Música Nós estamos abrindo esse bloco aqui no sindicato do comércio varejista da Baixada Santista A lá do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, no lançamento do programa Santos Mais Acessível Um programa que visa aumentar o número de iniciativas para a inclusão das pessoas com necessidades especiais E hoje contemplando tanto o sindicato, o comércio, aquecendo a economia Como também evidentemente dando condições dessas pessoas que tem algum tipo de necessidade especial frequentarem, né Paulo? Com certeza Pedro, acho que é um sinal de respeito na cidade, dos comerciantes, com as pessoas com deficiência em primeiro lugar Conferir dignidade a essas pessoas, garantir o direito de ir e vir, de se deslocar pela cidade, de consumir nos estabelecimentos E é importante que o poder público possa fazer a sua parte Em Santos a gente tem procurado fazer a nossa parte com vários programas O Praia Acessível é um deles Recentemente instalamos algumas esteiras na faixa de areia para garantir o acesso das pessoas com deficiência ao mar Tomar o banho de mar tão desejado pelos santistas E também é importante que o comércio se mobilize nessa direção Então acho que hoje é um avanço importante porque nós estamos lançando essa campanha Santos Acessível No próprio sindicato isso mostra o que? Que os comerciantes, os hotéis, os bares, os restaurantes também estão caminhando na mesma direção Mobilizados, atentos e dispostos a ter essas atitudes que são fundamentais para que a gente tenha uma cidade igual para todos E aí eu queria falar sobre um outro assunto Acho que o ano passado vocês mandaram para a Câmara um PLC, um projeto de lei complementar Para padronizar todas as calçadas e assim dar acessibilidade não só a quem tem deficiência motora, aos cadeirantes Mas a um público muito mais abrangente É um projeto de longo prazo mas que Santos já está inserido Com certeza Pedro, a calçada para todos tem o objetivo justamente de garantir essa igualdade de condições Para que as pessoas possam se deslocar Não só as pessoas com deficiência mas o município de forma geral Santos tem uma população na melhor idade acima da média nacional São quase 21% das pessoas acima dos 60 anos As pessoas precisam ter o seu deslocamento, ter condições acessíveis, as nossas calçadas A ideia é que a gente possa criar um padrão acessível Além de também contribuir para a urbanização da cidade Ter uma identidade que seja conjunto em todas as áreas da cidade Esse projeto está na Câmara aguardando a votação e aprovação E a cidade, o município, já as calçadas que têm sido feitas pelo município Tem observado já esse novo padrão Tem uma outra ação de acessibilidade que já contempla numa forma mais abrangente Já chegou a 100% São os ônibus, né? Os seletivos não 100% Mas os ônibus de transporte público já estão 100% com acesso aos cadeirantes Com certeza, Pedro Esse foi um avanço importante A gente procurou modernizar a frota de ônibus da cidade Temos hoje 100% dos ônibus com Wi-Fi Temos a maior frota de ônibus com ar-condicionado do país Pagando o mesmo valor Porque outras cidades têm ônibus com ar-condicionado Com tarifa diferenciada Aqui em Santos, com a mesma tarifa Nós temos quase 60% da frota já com ar-condicionado E vamos avançar cada vez mais nessa direção E a acessibilidade é um fator fundamental Deixa eu bater um papo por causa do Alberto Ferramota Ele que é secretário de Defesa da Cidadania Aqui na Prefeitura Municipal de Santos Hoje, contemplando mais um grande programa Que acaba beneficiando as duas partes Tanto as pessoas que têm essas necessidades especiais Portadores de deficiência Como também o comércio em geral, né, Carlos Alberto? Exatamente Essa é uma grande parceria da Prefeitura Com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência Aqui é o Condef E também com o comércio varejista Todas as empresas que trabalham para fomentar novos consumidores E obviamente a gente também tem uma nova legislação Que é a Lei Brasileira da Inclusão Que traz todas as demandas com relação à acessibilidade E obviamente Santos tem um quarto da população Possui algum tipo de deficiência Então o programa vem com esse objetivo Toda acessibilidade ao programa É feito através do nosso site Que é o www.santos.sp.gov.br Barra Santos Acessível E a partir do site as empresas podem se cadastrar Para receber uma visita dessa comissão Que é composta pela Prefeitura e pelo Conselho Que vai viabilizar cada um dos critérios É um hall de 12 questionamentos bem pontuais Com relação à acessibilidade em cada uma das deficiências Então rampa acessível, cardápio em braile Aplicativo para que a pessoa possa se comunicar com o deficiente auditivo Tudo isso muito pontual, muito prático Para que a gente possa viabilizar esse comércio E a acessibilidade das pessoas com deficiência E olha, só para complementar essa explicação Nós temos aí nesse programa Um selo, que é o selo de programa de empresa acessível E para cada tipo de situação em que a empresa está preparada A Prefeitura, através da Secretaria, vai estar certificando Dando um selo São quatro estrelas, cada selo é uma estrela São quatro estrelas E a quinta estrela seria para a empresa que tem a acessibilidade total E aí tem até uma correlação com a questão das quatro estrelas Cinco estrelas, que há algum tempo atrás A denominação, a classificação dos hotéis Exatamente Então, esse é um diálogo que vai ficar constantemente aberto Para que a empresa, para que naquele período, se só for possível Ela conseguir um dos selos Mas, obviamente, esse diálogo constante Para que ela possa conseguir o segundo, o terceiro, o quarto E, obviamente, atingir o selo de excelência na questão da acessibilidade Que são atender as quatro deficiências existentes hoje pela nossa legislação É, que legal, deixa eu aproveitar a presença, não é, do Carlos Roberto Tem que ir para a gente falar um pouquinho mais Sobre alguns programas, não é, que já estão em andamento, em vigor há algum tempo O Praia Acessível é um deles, não é? Exatamente, o programa Praia Acessível, a grande novidade que nós trouxemos a partir do ano de 2015 Foi trabalhar ele ininterruptamente Aos sábados e domingos, das 10 horas da manhã até as 16 Na frente do Aquário e no Canal 3 Aí tem o Virada Acessível, né, que é comemorado e realizado Foi realizado pela primeira vez no ano passado, né E aí vai ser realizado todo dia 3 de dezembro, que é o dia do deficiente físico Exatamente, ano passado foi o primeiro ano do Virada Acessível Em que a gente compilou todas as iniciativas das várias secretarias e dos parceiros Que atuam com a pessoa com deficiência no município Então, várias entidades que atuam tanto com residência inclusiva No aspecto cultural, esportivo, de educação, de cidadania E que quando a gente faz isso dentro de uma proposta de aglomeração A gente consegue um destaque significativo E que obviamente pode fomentar novas iniciativas E fazer com que o Santista participe ativamente das ações voltadas à pessoa com deficiência Olha, a peça fundamental aqui no lançamento desse programa Que nós estamos realizando hoje aqui, junto com a Prefeitura, com a Secretaria de Direitos da Cidadania É o Eduardo Ravazzini, ele que faz parte da Coordenadoria de Defesa das Pessoas com Deficiência Deixa eu aproveitar a tua experiência, você que é uma pessoa que estuda a respeito Como é que Santos está em relação ao resto do país E como é que o país está em relação aos outros países, né De Europa, em relação aos Estados Unidos Nesse quesito de acessibilidade Olha, o mundo inteiro está evoluindo nessa questão, né A gente, obviamente, a gente tem diferentes patamares Eu tive a oportunidade há dois anos atrás de fazer um intercâmbio para a Áustria E eu vi algumas questões Em algumas coisas eles estão nos mesmos níveis que nós Em outras estão mais evoluídos Mas assim, de modo geral, o mundo inteiro está numa crescente Santos tem algumas peculiaridades positivas A gente tem há vários anos a frota de ônibus totalmente adaptada A nossa educação, a Secretaria de Educação, tem o atendimento domiciliar Então, casos muito agravados de deficiência Que precisam, inclusive, de aparelho respirador Que não podem frequentar a escola A gente tem como se fosse um professor particular Para aquela criança, não paga nada Então, assim, temos que evoluir sim Por isso, trabalhamos dia a dia Mas Santos tem um cenário bem confortável Acredito que as ações de inclusão Contribuem para o IDH positivo que a nossa cidade tem hoje em dia Muito boa a iniciativa da Prefeitura, né Trazendo com essas ações acesso e também benefícios Para um público muito maior Porque o público, por exemplo, da terceiridade Vai acabar sendo beneficiado com isso também, né Edu? Muito feliz seu comentário, Pedro Porque quando a gente faz palestra de conscientização Eu coloco assim, né Talvez a deficiência não faça parte da sua vida hoje Mas com o avançar da idade Você acaba perdendo mobilidade, audição Capacidade de memorização, visão Então, eu coloco assim para as pessoas A diferença é que a minha deficiência chegou no nascimento Mas para a maioria das pessoas Chega com o avançar da idade Por isso que a gente faz um trabalho Com o Paulo Henrique Que é o coordenador da pessoa idosa Muito interessante de conjugar ações O Praia Acessível hoje Já atende pessoas com deficiência E idosos também Então, acho que são segmentos que tem Intersecções muito grandes Abertura 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 Abertura